Bom dia, começa agora ao vivo o seu Tudo de Bom. E a nossa mensagem de hoje é todo dia é dia de recomeçar. E o bom de tudo é saber que Deus está no controle de todas as coisas. Então, um bom recomeço para você. Você já mandou o seu recadinho para a gente? Ainda não? Corre lá no nosso Instagram, é a forma que você tem de conversar comigo. Arroba Tudo de Bom, underline a L. Aproveita, passe também no da TV Ponta Verde, que já está com quantos seguidores, Rafa? Quanto? 27 mil seguidores no Instagram da TV Ponta Verde. Parabéns pelo trabalho, toda a equipe que é responsável pelas mídias sociais aqui da TV. Então, se você ainda não segue a TV Ponta Verde, vai lá, segue o nosso Instagram, vai na nossa fanpage, porque no dia que você não puder estar em casa, você pode assistir toda a programação local da TV Ponta Verde pelo nosso Facebook, né? Que a gente está fazendo live dos nossos programas. Então, não perca tempo não, fica antenado aqui. Agora, deixa eu mostrar quem já está comigo aqui no estúdio, é o Leonardo Naves. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Ana. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. E o Múcio Arruda, bom dia, Múcio. Bom dia, tudo bom? Tudo bom, bem-vindo mais uma vez aqui também. Muito obrigado. E a gente começa o programa de hoje vendo as fotos de quem estava assistindo Tudo de Bom ontem. Então, vamos lá ver a primeira foto. Esse é o José Silva. Obrigada, José. E ele postou também no Instagram dele, me marcou. Obrigada pelo carinho, viu, José? A próxima foto. A Marina, né? A Marina Gomes mandou a foto da filhinha aí assistindo. Obrigada, Marina, pelo carinho. E se você quer ver a sua foto aqui no Instagram, é super simples. Tire uma selfie assistindo a gente e manda para o direct do nosso Instagram, arroba Tudo de Bom, underline a L. E aí você, no dia seguinte, a sua foto aparece aqui, tá bom? E para começar, vamos assistir agora uma matéria bem legal no nosso quadro Coisas de Criança, que o assunto hoje são unhas infantis. Vamos conferir. Oi, pessoal do Tudo de Bom. Meu nome é Beatriz, sou blogueira Mirim, ganhei agora no concurso de Miss Natal Juvenil, Estou aqui no Anispar das Unhas e vou mostrar um pouquinho do universo infantil aqui para vocês. Vem comigo! Quem disse que criança não pode fazer uma unha bem feita e bonita? Nesse salão, o público é também infantil. Olha quantas opções de cores tem aqui! A Gabi tem 6 anos e já escolheu o modelo de unha para começar bem bonita a semana. Oi, Gabi, tudo bem? Tudo. Você gostou de suas unhas? Muito. Conta aqui um pouquinho para a gente, o que foi que você fez? Eu botei uns para dar isso. Que linda! Essa outra cliente é a Ana Mélia. Ela tem 10 anos e desde os 5 anos já fez as unhas coloridas aqui no salão. Alguns são mais diferentes, outros são mais básicos, outros são mais coloridos. E olha que legal! Além dos esmaltes, tem pedrarias e vários acessórios para as unhas. A responsável por tudo isso é a Anny Alcântara. Manicure há 15 anos. Então, pessoal, estou aqui com a Anny e vou perguntar algumas coisinhas para ela. Anny, a partir de qual idade pode fazer o procedimento de unha? As técnicas a gente indica para crianças a partir de... Técnicas de postiça a gente indica para a partir de 7, 8 anos. Mas assim, pintar a unha, toda menina quer pintar, né? A menina já nasce com o universo feminino bem aguçado, querendo pintar, fazer maquiagem, colocar glitter nas unhas, tudo. Então, a gente indica se a mãe liberar, a gente faz qualquer tipo de procedimento desse simples, né? Pintura normal e já a parte de colocar postiça, que é no caso que eu vou aplicar em você. É, como sua mãe concedeu e você já tem idade, a gente faz a preparação da sua unha natural. Não tira a cutícula, porque a criança, a gente não indica a remoção de cutícula. É, porque quanto mais remove, mais cresce, né? Então, é bom não remover. É uma dica que a gente também dá. E a gente coloca a postiça. A cola dura, no mínimo, uns 15 dias, 10 dias, para depois cair e respirar normalmente a sua unha. Então, vamos fazer um aqui em mim? Com certeza. Então, pessoal, terminamos aqui. Eu fiz umas unhas postiças com uma pedraria que eu coloquei. Ficou linda, Anny. Obrigada. De nada, amor. Foi um prazer atender a Miss Natal aqui no Ano Espa das Unhas. E agradecer também a oportunidade ao programa Tudo de Bom. Amei participar desse quadro do Tudo de Bom. E até a próxima. Tchau! É isso aí. Ficaram lindas as unhas dela. Quero agradecer ao pessoal do Tudo de Bom de Natal, da nossa TV Ponta Negra. Afinal de contas, somos todos o sistema opinião de comunicação, o maior do Nordeste. Beijo, Renata, Luiz, João, a todo mundo. A matéria ficou linda e bem desenrolada. Essa Miss Natal mirim lá, né? Parabéns. Pode ser, se não der muito certo aí como Miss, você pode ser repórter, viu, garota? Estuda a comunicação que você vai se mandar bem. Agora, vamos falar só um recadinho para o pessoal que está ao vivo com a gente na live? A Joselene Silva colocou bom dia, o José Luciano colocou bom dia, pessoal. Aí a Joselene colocou que está no Santos Dumont ligadinha no hashtag Tudo de Bom e mandou beijo. Obrigada, Joselene. O José Luciano está em Caruaru, Pernambuco. Valeu! Beijo para todo mundo de Caruaru. A Margarida colocou bom dia, linda. O Emanuel colocou que Jesus te abençoe e manda um alô para o Grupo Família Azul. Amém! Um beijo pessoal do Grupo Família Azul e a Lúcia Torres colocou, manda um beijo para Porto Calvo. Então, todo mundo aí de Porto Calvo, um super beijo para vocês, viu? Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial e na volta tem muito mais Tudo de Bom. Então, não sai daí que eu estou esperando por você aqui.